Estamos na 11ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do Nasce Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E conversaremos agora sobre o trabalho de Relações Públicas e Comunicação com a Marina Telec, que é jornalista pela Universidade Metodista de São Paulo, é pós-graduado em Comunicação com o Mercado e MBA pela ESPM e lidera a área de Relações Públicas e Comunicação na Spotify no Brasil. Eu agradeço a sua presença. E vamos iniciar com uma situação inusitada, ou até mesmo engraçada, a respeito do trabalho deste profissional. Oi, Silvio. Obrigada pelo convite. Estar aqui com todo mundo para compartilhar um pouquinho, enfim, sobre essa profissão. Eu acho que um fato que pode ser, enfim, talvez inusitado, não sei se, enfim, outros profissionais passam um pouco disso, enfrentam isso também nas suas profissões, mas do lado de Relações Públicas, como a gente lida com muitas outras profissionais de outras áreas, principalmente quando a gente fala de uma cadeira mais corporativa, a gente está conversando aí com o que a gente chama de stakeholders internos, então, sejam eles times de venda, de marketing, enfim, e tudo mais o que envolveu o ecossistema da empresa, mas sempre quando eles olham para o lado de RP, tem sempre uma expectativa muito grande em torno de alguma determinada divulgação. Então, é muito comum o profissional de RP ser, enfim, abastecido com desejos e ambições das outras áreas, que muitas vezes vai além um pouco da expectativa, né, do que é possível ser feito no trabalho de RP, né? Então, muitas vezes, enfim, já tive algumas situações em que os executivos falam, ah, pois eu gostaria que a gente tivesse com isso daqui no Fantástico, ou no Jornal Nacional, ou numa capa da Folha, enfim, então, são pedidos que, claro, nós estamos como profissionais aqui, a gente está sempre também querendo batalhar pelo melhor espaço, mas, enfim, como a gente trabalha com informação orgânica, né, a gente não está pagando por um espaço, então, tudo depende de uma tratativa com o veículo, a gente nunca consegue garantir, de fato, né, o que a gente vai conseguir, mas a gente está sempre aqui na batalha para ter o melhor resultado, mas é constante isso do lado do Relações Públicas, lidar um pouco com a expectativa e a demanda, né, das outras áreas. Então, o Relações Públicas faz divulgação, Relações Públicas de Comunicação faz divulgação de algo da empresa, é isso? Sim, eu diria que, basicamente, o Relações Públicas, ele é o guardião da reputação, seja da empresa, da marca, de uma personalidade, né, sendo você pessoa física ou jurídica, a gente está aqui para preservar e para defender a sua reputação, e, ao mesmo tempo, gerar conhecimento também, né, muitas vezes, quando você tem um produto novo ou uma marca nova chegando no mercado, também nós temos a função de gerar esse conhecimento por parte do público. Então, basicamente, é ser o guardião mesmo do que a gente coloca da porta para fora, digamos assim. Então, é diferente de uma publicidade que é paga regiamente, né, ele vai tentar achar um espaço, você chamou de orgânico, gratuito, que interesse ao meio de comunicação divulgar, é isso? Sim, a gente está sempre em contato, quando a gente fala de uma disciplina mais de assessoria de imprensa ou comunicação externa, enfim, principalmente a grande imprensa, e, obviamente, com eles, a gente está sempre negociando informações e fatos e dados que nós temos para sustentar alguma história ou alguma narrativa que seja do interesse, de novo, da empresa, da marca, da personalidade, ou do produto, ou do serviço, enfim. Então, sim, tudo é uma tratativa editorial, nada é pago, e por isso que a gente tem um trabalho, eu diria que até importante e fundamental da gente entender como que aquilo que a gente precisa comunicar, ele se torna notícia para quem que a gente está, com quem que a gente está conversando, seja o jornal, o site, o rádio, a televisão, como que esses canais, eles precisam receber essa informação de forma a tornar atrativo para eles, isso como uma notícia, né, porque nem tudo é notícia para a imprensa, nem tudo que a gente quer comunicar é notícia, mas como que a gente transforma isso numa notícia, né, então a gente está muito sempre no campo conversando com jornalistas e veículos justamente para entender isso e de que forma que a gente consegue, né, emplacar, entregar o que a gente precisa entregar dentro do que faz sentido também para o canal que a gente quer falar e para a audiência que a gente quer chegar também, quer atingir. Provavelmente também, quer dizer, se antes ele falava com jornalistas, hoje ele também deve lidar com influenciadores, não, na internet, também tem, que é diferente do jornalista, que não necessariamente fez jornalismo, né? Tem, eu acho que o grande, essa expansão da internet que a gente observa hoje com tantas mídias sociais, sem dúvida elas se tornam canais também para a gente comunicar o que a gente precisa. E esses canais, eles podem ser utilizados também tanto no trabalho do RP, quanto também no trabalho de marketing, na publicidade, né, desde que separando novamente o que é pago e o que é não pago, né? E do nosso lado, sim, acrescentou mais uma camada, porque querendo ou não, a gente está tratando de mais um canal e um canal que é completamente novo, que a gente não sabe, enfim, não sabe como chegar neles exatamente, né, como trabalhar. Então, tem uma pesquisa de campo muito grande para a gente se aproximar desses influenciadores, de entender o que é também interessante para eles, porque eles conhecem a audiência deles. Então, a gente precisa estar muito próximo deles para capturar essas informações e entender, poxa, isso daqui faz sentido para a audiência dele. Então, ele pode ser um canal agregado para a gente contar também alguma história, enfim, divulgar algum produto ou alguma ferramenta nova, algum serviço. Mas, sim, é uma nova, é mais uma camada dentro de todos os outros canais que a gente já tinha, né? Assim como os sites, né, adicionaram também mais uma camada, né? Porque até então era só jornal, revista, rádio e televisão. Então, vieram sites que são, assim, é uma infinidade, né? A internet é gigantesca. E também a parte de influenciadores digitais, sem dúvida também, é um lugar que a gente precisa olhar. Até porque você comunica com uma audiência principalmente muito jovem, né? Então, de fato, existe um mapeamento. Não é distribuir a mesma notícia para todo mundo. A gente precisa ter esse olhar de customização para conseguir chegar nessas pessoas. É, e há Spotify, ainda com música, que atinge diretamente mais jovens. Não que só jovens escutam, né, mas é o grande público. E como é que é essa... Eu te apresentei como jornalista, né? Quando você entrou em jornalismo, você já pensava em fazer isso que você faz hoje? Não, na verdade, eu acho que a minha carreira teve um que a gente chama de plot twist, né? Porque quando eu optei, quando eu decidi seguir, né, me aplicar no vestibular de jornalismo, eu tinha muito claro na minha cabeça que eu gostaria de seguir com o jornalismo televisivo. Então, eu queria, de qualquer forma, cobrir todas as matérias, as notícias, enfim, para a televisão. E ao longo do... Como repórter ou como âncora? Ah, eu acredito que... Tipo o Fátima Bernardes no passado ou o repórter que vai buscar a notícia? Eu acho que faz parte do processo a gente... Enfim, eu gosto muito do lugar da reportagem, sempre gostei, inclusive, quando eu trabalhei muito para revista também. Então, eu acho que a reportagem, assim, todo mundo que lida com comunicação deveria ter uma aula sobre fazer reportagem, o que é, como buscar o furo de reportagem, como entender, como construir uma notícia. Eu acho que isso seria fundamental. Até para quem segue na disciplina de assessoria de imprensa ou de relações públicas, é fundamental você entender como que a máquina funciona do outro lado. Ok, mas continua a sua história. Continua a sua história. Eu, enfim, queria ser repórter, mas também sonhava com uma posição de âncora, sem dúvida, eu acho que está à frente de apresentação de um grande programa ou jornal, enfim, seria o, acho que o top da carreira que qualquer jornalista televisivo poderia imaginar. Mas ao longo do meu processo, tanto na faculdade, quanto depois, pelos estágios que eu tive a oportunidade de passar, enfim, e por outras posições também, logo no início da minha carreira, eu consegui também degustar e experimentar outras posições dentro dessa seara de comunicação, que é muito abrangente. Então, desde produzir eventos, atuar dentro de uma agência de relações públicas, sentar numa cadeira de comunicação dentro de uma empresa, escrever para uma revista, enfim, eu passei por vários outros setores, mas na televisão mesmo, eu acabei nunca seguindo, nunca me aprofundando, assim, para ser honesta, porque conforme eu fui experimentando outras coisas, eu fui me apaixonando por outras áreas, né? E no jornalismo especificamente, eu me apaixonei por fazer revista. Era o meu maior, assim, era a minha maior paixão. Escrever e você depois pegar a revista e ter a sua matéria de capa impressa, né? Aquilo lá era demais, na época que vendia 150 mil cópias de revista. Então, era maravilhoso. E depois, com o tempo também, eu fui desenvolvendo mais esse lugar do Relações Públicas, e fui também me aprimorando no sentido de que quais eram as áreas, os segmentos, com os quais eu tinha mais afinidade, porque eu acho que também isso é super importante para a profissão, né? Eu acho que é importante a gente saber, enquanto jornalista, cobrir de tudo, né? Então, ter um lugar generalista, assim como o assessor de imprensa, mas também é importante você ter a sua especificidade, né? Então, saber aquilo também com que você lida com mais facilidade, né? Com qual tema você tem mais habilidade de manejo, digamos assim. Então, ao longo desse processo, também eu fui descobrindo quais eram as temáticas e construir uma carreira muito mais focada na área de entretenimento, por exemplo. E, bom, quando eu te apresentei, eu falei relações públicas e comunicação. Essas duas coisas são diferentes? Olha, dentro de uma perspectiva corporativa, quando a gente abrange relações públicas, a gente não está só falando de uma comunicação para o público externo, né? A gente está envolvendo vários outros stakeholders, então, até uma comunicação interna, e também tem muito sobre olhar para as outras áreas e como você dá suporte, como a comunicação vai dar suporte também para as outras áreas de negócios, né? Então, é muito, pelo menos, nessa cadeira corporativa, a gente precisa ter esse olhar. Mas, relações públicas e comunicação estão intrinsecamente conectados e tem uma infinidade de disciplinas para você atuar, né? Assim como eu também comentei a área de eventos, por exemplo, também a parte da assessoria de imprensa, especificamente para lidar com os jornalistas, aí a grande imprensa, influenciadores, enfim, a parte visual também, por exemplo, a comunicação, precisa também cuidar da imagem, do que a gente junta com o conteúdo, não é só sobre o que está por escrito, mas também a imagem que a gente entrega para uma revista, para um jornal. Então, sim, ter essa pessoa também com esse olhar do que a gente está entregando de imagem, tudo isso é que faz o combo da notícia, né? Então, tem muitas vertentes aí misturadas de relações públicas e comunicação. E quer dizer, você, vou usar seu termo, você entrega essas matérias, esses, sei lá, qual é o nome oficial? Do Dink? Para o que? Para o jornalista? Isso. Para o jornalista, sim, a gente trabalha muitas vezes ou com uma pauta, uma sugestão de pauta, ou com um release, né? Release é a palavra que eu queria usar, que não vem. E você fica no espetáculo? Só fazendo um adendo também. Esse olhar do relativo público, a gente, também, de novo, a gente tem que olhar para várias audiências, não só a audiência externa. Então, a gente olha também para a audiência interna. Como que a gente comunica, de novo, dentro de uma cadeira corporativa, como que a gente comunica essa mesma informação para o público interno? Ou, por exemplo, como que a gente, dependendo da situação, vou dar um outro exemplo aqui. quando eu atuei numa agência no atendimento da Procter & Gamble, por exemplo, a gente tinha também, ia ter o lançamento de uma escova de dente nova, e a gente tinha que falar não apenas com a imprensa e com celebridades que poderiam dar o endosso daquele produto, mas também com a própria classe de dentistas, né? Porque, afinal de contas, a gente está conversando com eles também. Então, relações públicas, ele precisa olhar para todas as audiências que a gente está falando, né? Quando a gente fala de assessoria de imprensa, a gente está direcionando especificamente para essa audiência de grande imprensa, né? De jornalistas. Mas quando a gente abrange o Relações Públicas, a gente precisa olhar para todos os outros pontos de audiência que a gente tem envolvido. E muitas vezes, né? Em algumas vezes, pode até ser, aqui eu estou dando um exemplo da classe de dentistas, né? Nesse caso, uma escova de dente. Mas, de novo, podem ser celebridades ou pode ser até pessoas do governo, né? Ou associações, enfim, sei lá, da área de música, entendeu? Então, tem uma classe muito grande de audiências diferentes e o Relações Públicas precisa saber transitar e saber entregar a mensagem para cada uma. De novo, cada um recebe uma mensagem de um jeito diferente. Nem todo mundo recebe com o release. O release, ele é específico para a imprensa, né? Tá. Vamos pegar uma outra situação. As big techs, né? Atualmente, estão demitindo, né? O número que tem aparecido é 10 mil. Cada leva é 10 mil, né? E isto, claro, gera um clima na empresa muito difícil. O Relações Públicas agem nesse sentido de alguma forma? Sim, ele age em conjunto com o próprio RH, né? Nesse caso, especificamente, eu imagino que a parte de recursos humanos tem um papel muito mais à frente. Mas, sem dúvida, sim, a área de comunicação também precisa estar preparada para conseguir contornar qualquer questão que possa acontecer internamente com os funcionários. e até mesmo do tipo como que essa situação envolve algum porta-voz da empresa. Então, até o próprio presidente, será que ele vai se posicionar? E como que vai ser esse posicionamento para os funcionários? Que mensagens vão ser passadas, né? Porque não adianta só chegar e falar então a gente está demitindo, né? Então, como que a gente contorna a situação? Como que a gente entrega um pouco de empatia também, de suporte para os funcionários? Então, sim, precisa. No final das contas, é tudo sobre comunicação, né? E o Relações Públicas pode ser porta-voz também? Pode, pode ser porta-voz, sim. Não tem problema algum, assim, acho que depende, tudo depende de que história estamos contando, para quem estamos contando e onde estamos contando. Sim. E a partir disso é que a gente precisa entender quem é o melhor porta-voz para cumprir aquela função de entregar as mensagens que a gente precisa, de novo, considerando esses pontos, mas não tem problema nenhum. Claro, eu imagino que uma escova de dente, um lançamento, quem deve fazer para dentista é um próprio dentista, né? Que vai gerar credibilidade, provavelmente, né? Sim, acho que tem muito, enfim, aí vai tudo da estratégia das empresas, enfim, tem normalmente muitas discussões internas justamente para avaliar riscos e oportunidades de toda a comunicação que a gente faz, né? Então, será que é um dentista? Será que é uma celebridade? Será que é um consumidor? Assim, tudo isso é mapeado, é estudado, justamente para entender se a gente colocar esse porta-voz, qual é o risco, qual é a oportunidade e assim por diante. E ele tem alguma relação com a publicidade, com o setor de publicidade, com a agência de publicidade, ou não? Na verdade, eu entendo que as disciplinas de comunicação e aí envolvendo marketing, publicidade e relações públicas, né? De certa forma, a gente precisa andar junto. Então, estamos relacionadas, né? mas cada um ocupando o seu espaço e cumprindo a sua função diferente. Aqui, dentro da comunicação de relações públicas, a gente está focado em gerar conhecimento, ter um papel de atingir a percepção do leitor, né? Do consumidor. Então, é para isso que a gente está aqui. A publicidade, de novo, ela vai entregar, provavelmente, uma coisa muito mais, uma mensagem mais direta. Ela não precisa de fatos, ela precisa de dados, normalmente, para fazer uma publicidade, né? Para fazer uma campanha de marketing. Então, cada um cumpre o seu papel dentro da sua, de novo, focado na sua audiência, né? E de que forma você transmite essa mensagem. Porque tem uma customização diferente de como a gente entrega uma mensagem para o jornalista e como que a gente entrega uma mensagem numa campanha de marketing. Completamente diferente. O jornalista, a gente precisa, realmente, dar muito mais suporte em termos de informação. A gente precisa, provavelmente, engajar com uma entrevista com o porta-voz. A gente precisa buscar dados que sustentem aquilo que a gente está falando. Precisa ter argumentos. Quais são os argumentos que a gente... Eu preciso convencer o jornalista a contar a minha história. Diferente do marketing, da publicidade, que compra um espaço e fala, eu quero falar isso. Ponto. Como é o seu dia a dia? O meu dia a dia é hoje, na cadeira corporativa. Enfim, a gente tem muitas reuniões com todos os outros times que envolvem, que estão dentro da empresa. Então, times de marketing, times de vendas, o pessoal especificamente da área de podcasts, da área de música, do time que olha para crescimento de usuários. Então, a gente está sempre conversando e eu acho que tem um papel fundamental do RP, principalmente aqui, que não é só sobre... A gente não pode só tirar as informações das outras áreas e transformar aquilo exatamente numa notícia. Então, a gente escuta muito, entende qual é a principal mensagem, em que momento a gente está da empresa no mercado e o que a gente quer... O que queremos falar neste momento. E a partir dessas conversas é onde o RP consegue justamente tirar esses argumentos que eu estou te falando, que a gente... Onde a gente precisa defender a nossa história. Então, é o contato com essas áreas que justamente me trazem toda essa bagagem que eu preciso para construir uma boa história. Existem faculdades de comunicação que têm o curso específico de relações públicas. Não sei se você já trabalhou com o RP ou sou sempre jornalista. como é que você vê esse curso? Eu acho que é importante, assim como tem o curso focado para jornalismo, mas é aquilo que eu falei no começo. Eu acho que é fundamental como são duas... Vou chamar aí de duas partes que se conversam muito no dia a dia, porque a gente está se relacionando o tempo inteiro, principalmente. A grande imprensa costuma ser uma das audiências principais que o RP lida todo dia. Como eu falei, tem várias outras audiências, mas, sem dúvida, a imprensa é o que está no nosso dia a dia constantemente. Seria super importante que as duas partes entendessem como funciona a outra. Eu acho que eu tive a felicidade de cursar jornalismo, de conseguir passar por redações, entender esse universo e, quando eu pulei, de fato, para o outro lado do balcão, como a gente costuma falar, eu tinha uma visibilidade de como funciona uma redação, como que as pessoas diariamente estão buscando notícias. Claro, tudo se transforma. Eu estou falando isso já são mais de, sei lá, quantos anos de carreira, enfim. Mas, obviamente, as rotinas se transformam, tem novas pessoas chegando no mercado, os veículos estão passando por transformações editoriais, enfim, mas seria muito importante que os dois lados conhecessem, de fato, um pouco da rotina do outro. Então, assim, acho que tem que ser o mais integrado possível, sabe? Mas não só, né? Porque, de novo, o jornalismo está para um lado e as relações públicas estão para o outro. Muito bem. Eu agradeço as suas contribuições e até o próximo desafio, profissão. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti